Estamos de volta e agora sim está aqui ao meu lado o Dr. Felipe Fornari, dermatologista, para falar de um assunto que a maioria das mulheres adora, que é o rejuvenescimento. Bom dia, Dr. Felipe. Bom dia, Maíta. Bom dia, telespectadores. Eu falei as mulheres, mas eu acho que os homens também já estão preocupados com essa questão. Sem dúvida. O crescimento dos homens vem exponencialmente. Cada vez mais vem a procura na clínica. Acabou aquele mito, aquele misticismo de falar que só as mulheres... Mas nós, mulheres, ainda ganha, né? A gente prevalece. A gente prevalece. Bom, para começar, quais as dicas que você daria, assim, só para a gente começar agora, para um rejuvenescimento? O que nós temos aí de novo? Sem dúvida nenhuma, o primeiro passo é o protetor solar. Então ainda tem aquele... Isso é o fundamento. Fundamental. Tem aquele embate, ah, se eu usar o protetor solar, não vou fazer a vitamina D, vice-versa. Então assim, tem que passar o protetor solar e tem as horas que você vai se expor ao sol para ajudar a formação da vitamina D. Mas sem dúvida o protetor é o maior aliado na nossa pele. E ele deve ser usado, por exemplo, se eu saio de manhã, depois do almoço eu passo de novo, ele tem que ser reaplicado? Ou eu passei uma vez só e pronto? Não, tem que ser reaplicado. Geralmente a gente protagoniza de três a três horas, dependendo do fator de duas em duas horas. Se você for para uma praia, um local que tiver mais radiação, então a gente diminui as reaplicações para ficar mais protegido. Bom, esse é o primeiro passo então, né? Primeiro passo. Bom, qual seria o segundo agora? Eu iria falar da questão da alimentação, mas é você que vai me dizer qual é o segundo passo. Com certeza. A hidratação é fundamental, principalmente agora nessa época do inverno, a gente esquece de tomar água. A gente não sente essa necessidade na água. É verdade. E a hidratação interna, ou seja, a gente tomar o líquido. Quem não consegue ingerir a água, sucos leves, chás claros. Então, a gente precisa ter essa necessidade de tomar mais ou menos os dois litros de água para ter essa hidratação, para melhorar a textura da pele, lastose, colágeno. Para vir de dentro? De dentro para fora. Para fora, né? Bom, esse seria o segundo passo. Segundo passo. Terceiro, qual seria? A gente vai enumerar aqui, gente. Então, aí, dependendo de cada caso, se você está se preocupando com as ruguinhas, se a boca começou a murchar, aí já entra nos passos dos procedimentos que a gente faz nos consultórios, procedimentos estéticos. E hoje em dia a gente tem um leque muito amplo desses procedimentos. E isso retarda a cirurgia plástica, né, doutor Felipe? Com certeza. Quanto mais a sua pele estiver melhor, mais a longo prazo você retarda a cirurgia plástica. Daqui a pouquinho, então, você vai falar para a gente sobre esses tratamentos. Mas me diz uma coisa em questão da alimentação. Existe algum tipo de alimento, alguma coisa que ajuda no rejuvenescimento? Como é que funciona isso? Sim, o ideal é evitar sempre a bebida alcoólica e fritura, que isso aí acaba com a nossa pele, acaba com o nosso organismo. Então, comer alimentos ricos em vitamina C, ômega 3, então, alimentos essenciais para a pele, que vão ajudar até para um rejuvenescimento, alimentos antioxidantes, com flavonoides, tudo isso ajuda na manutenção da pele. Aproveitando você aqui, a questão do chocolate. Realmente da espinha? Não, agora eu entrei no outro assunto, mas já que a gente está falando de alimento... Claro, é assim, não é o chocolate em si, são os componentes do chocolate. Então, tem leite, tem gordura, tem alguns transgênicos que isso aí, sim, pode aumentar a oleosidade da pele, consequência desse aumento da oleosidade, vai levar a acne, pode levar aumento de peso, gordura, estriza e assim vai. São várias coisas, né? Várias coisas. É verdade que o chocolate 70% ou 100% ajuda no rejuvenescimento? Ajuda. Tem um componente lá que ajuda a melhorar, que tem um antioxidante bem potente para melhorar a textura, mas não é também por isso que nós vamos comer a barra inteira, né? Não, tudo bem dosadinho, né? Bom, vamos entrar agora nos tratamentos, então. Quais são os tratamentos mais usados hoje? Então, a gente faz muito os peelings, rejuvenescedores, que são aquelas que removem a camada especial da pele, tem os peelings médios, que a gente remove mais, média para profunda a camada da pele. E o ideal do peeling é fazer nessa época do ano, né? Essa época é excelente, porque tem a menor radiação solar e a pessoa se protege mais, então ela fica mais quietinha lá e vai ter um melhor sucesso do tratamento. E o peeling uma vez por ano? Seria o ideal? O peeling médio a gente pode fazer uma vez ao mês, a cada 21 dias, né? Dependendo do tipo, de qual é a substância que a gente vai estar usando. Mas tem que ter muito cuidado, porque é um ácido, a gente está agredindo a pele e que as pessoas que usam de maneira errada, pode levar manchas, cicatrizes, então tem que tomar muito cuidado. Fazer com o profissional qualificado e o profissional da área. Ok. Depois do peeling, que outro tratamento que nós teríamos aí? Então, um que está agora, que o pessoal está buscando muito. Está na moda, vamos dizer assim, está na moda. É o MD-Codes. O que seria o MD-Codes? São os pontos de ancoragem da nossa pele, é a harmonização facial. Então, assim, a gente usa preenchedores, usa toxina botulínica. Certo. Pra gente, por exemplo, se você está com uma queda do malar, a gente vai dar uma bochechazinha, então sua boca, com o passar do tempo, a gente perde o lábio. E é uma aplicação? É uma aplicação, a gente faz uma aplicação, dependendo da quantidade, são as ampolas que a gente usa. E eu estou, depois dos 50, 60 anos, tem muita procura para o lábio, para formar o contorno labial, para dar um volume. Por quê? A gente olha primeiramente para o lábio. Então, a gente, a pessoa vem e fala, doutor, olha aqui, me mostra uma foto de 10, 20 anos atrás, olha como eu era, dá para ficar? Falei, ó, vamos tentar. Vamos tentar, né? Voltar igual era antes, é muito complicado. Qual é o nome desse que você falou agora? É o preenchimento. E aí, está incluso nisso o MD-Codes, que são esses pontos de ancoragem, os pontos estratégicos. E eles são aplicados como é aplicado o Botox? Através de uma seringuinha, seria isso? É, na verdade, é uma ampula que a gente vai injetar como se fosse um gel. Certo. A gente vai aplicar esse gel na face da paciente. E aí, ele tem um período de duração? Ele dura, mais ou menos de oito meses a um ano, dependendo da textura desse gel, um ano e meio. Então, tudo depende, é individualizado. E depois você pode fazer de novo no outro ano? Pode ir reaplicando, isso. E cada vez ele vai ficando melhor, claro. Cada vez vai ficando melhor. E para aquelas pessoas que têm pouco queixo, dá para a gente fazer um tratamento no malar, aumentar o queixo, modelar a estrutura do rosto dessa pessoa, né? Tanto homem quanto mulher, dá mais mandíbula. E aí já dá um ar diferente, né? Com certeza, muda bastante. Eu ouço muito falar no microagulhamento. Como que é o microagulhamento? Como é que ele atua? Qual é o resultado dele? Então, hoje em dia, a gente tem muitos tipos de microagulhamento e, às vezes, as pessoas confundem. Então, já explica para a gente, porque eu também não conheço. Na verdade, o microagulhamento é um rolinho com várias agulhas, só que elas têm umas milímetros, os tamanhos diferentes. Então, quanto maior o tamanho, mais ela vai ser profunda, mais vai ter alteração na pele. Só que aí tem as faixas etárias, as faixas etárias, as faixas de tamanho que são permitidos, para cada um, para a sua área individual. A gente costuma usar um pouco mais, porque tem um controle, tem o risco de ter algum sangramento. E aí, nesse período que a gente está fazendo esse microagulhamento, a gente pode associar fatores de crescimento, alguns peelings, que aí potencializam o efeito. O que vai fazer esse microagulhamento? Qual é o resultado dele, exato? Ele vai melhorar a elastina e o colágeno da pele. Então, vai diminuir ruguinhas finas, aquelas delimitações, o suco nasogeniano, o mentoniano. E, no caso, é uma sessão que faz desse microagulhamento? Então, é individual também. Para cada caso, para cada pele, para cada... Geralmente, a gente faz um, a gente vê, analisa o resultado, mas geralmente são de dois a três sessões que a gente acaba fazendo. Com espaço de quanto tempo? Espaço de um mês, mais ou menos. De um mês. E a toxina botulínica, que é o botox, que é o nome comercial, um deles, que é a paralisação muscular, que também ajuda a diminuir as linhas de expressão, aquelas ruguinhas periobriculares. E, na verdade, dá para associar tudo isso, né? A gente consegue associar. A gente faz o microagulhamento, depois pode fazer esse preenchimento, o botox, dá para associar tudo isso. Dá para associar tudo, que aí seria a harmonização facial. Esse MD-Codes, que é a harmonização, a gente consegue associar a toxina com o preenchedor. Então, tem um resultado fantástico. Olha aí, dá para ficar super jovem, né? E, agora, nessa época, também os tratamentos a laser. Certo. A gente tem diversos tipos de laser, cada um, ou cicatriz de acne, ou melasma, ou para rugas, para linhas de expressões. Então, cada tipo de laser vai funcionar de uma maneira. O CO2, esse é o nome? Tem um laser tipo de CO2, laser ablativo. E, então, para cada caso também é um tipo de laser que você vai usar? Para cada caso, mas, especificamente, o laser de CO2, ele é rejuvenescedor. Também. Então, nessa época, a gente faz bastante. Então, assim, tem resultados muito bons, fantásticos, mas o paciente no pós precisa se cuidar, que ela já tem um hematoma, um edema maior, já fica um pouquinho... No laser? No laser. Mais do que no microagulhamento? Mais do que no microagulhamento. Você tem uma agressão um pouquinho maior. Vai ser uma pergunta agora, mas você tem que falar a verdade, né, gente? Dói? Algum deles é dolorido? Você sente um desconforto. Claro que a dor é variável, depende de cada pessoa. Mas vale a pena, né? Eu acho que, assim, para você, o que você vai esperar, com certeza vale a pena. Com certeza vale a pena. Para você se cuidar, para você se sentir bem. Eu acho que, assim, a resposta do futuro, até para a sua própria autoestima, as pessoas que vão lá, às vezes, chegam cabisbajes e tal, depois quando vê o resultado, sai muito feliz, contente e fala, nossa, com certeza iremos fazer novamente. Valeu a pena. Então, eu acho que, assim, não só, eu acho que já envolve algo social, né, com a comunidade, eu acho que a pessoa se sentindo bem vai fazer outras coisas, vai ajudar, então é, abrange bastante. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, obrigada pela sua participação, ok? Quando tiver dúvidas, você participa conosco. Com certeza. Tá? E faltou falar alguma coisa sobre esse assunto? Você quer deixar algum recado agora para as mulheres e para os homens, né? Mas as mulheres ainda é o carro-chefe nessa questão de rejuvenescimento. Procurar sempre um especialista, um profissional qualificado, lembrar do protetor solar, da hidratação, dos alimentos saudáveis, das atividades físicas, a gente sempre tem que ter uma manutenção para chegar na longevidade, na qualidade de vida que tanto a gente espera. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigado.